Fala galera, tudo certo? Sou Marcos Loyola, estou aqui hoje para falar de um lançamento de uma pele nova da Luen, da série LDH, que são as One Custom Coated. Qual que é o grande lance que tem de interessante nessas peles? Esse kit, ele vem com mais outras duas peles que você pode encaixar, colocar em cima dessa principal e formando no total quatro timbres diferentes com o mesmo kit, sem você precisar ficar mudando a afinação da pele. E aí então, além da pele principal, que você pode usar e afinar e tocar normalmente, ela vem com mais essas duas aqui, que é uma porosa de 10mm de espessura, um pouquinho mais grossa, e você encaixa aqui. Facilmente você pode colocar, você já tem um outro timbre, ou você pode escolher essa outra pele, que é um filme simples também, com um dote central no meio, um abafador de 7.5 também, que é uma mais fina. E aí você pode escolher tocar ou com cada uma delas, ou encaixar as três, uma em cima da outra, e você tem mais um outro timbre de caixa aqui, certo? Além disso, a gente tem várias opções de cores, todas elas nesse acabamento Sparkle, que é brilhoso, você pode ver aqui de perto. E a gente tem elas nas cores preta, branca, azul, vermelha, dourado e cobre. Música Você pode colocar em cima do surdo também de adquirir os kits dessas peles, que são chamadas Custom Ply, para você colocar em cima da sua caixa. Então, a gente tem o primeiro kit, que vem com essa pele porosa, mais essa aqui com o dote, o abafador. Você pode colocar ou uma, ou outra, ou as duas, como eu mostrei. E a gente tem o chamado Custom Ply Effect, que vem com essa pele, com as platinelas aqui. Isso aqui é muito legal, eu particularmente gosto muito de usar esse tipo de efeito em cima da caixa. Você pode colocar em cima do surdo também, é bem comum, né? E além dessa pele com as platinelas, esse kit vem com mais uma porosa também, ok? Então, você pode colocar ou só essa, ou as duas, se você quiser um som mais abafado, mais grave, ok? Bom, é isso. Eu vou mostrar agora um pouco do som dessas peles para vocês, e dessas combinações, né? Como que a gente pode mudar o timbre facilmente, sem mexer na afinação da caixa. Então, confere aí. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal